o olá galera do youtube eu sou o jama e sejam muito bem vindos a um novo episódio de novo eu vou ver um vídeo de genshin impact aqui mas eu vou dar uma olhada aqui é vamos dar uma olhada aqui no trailer que saiu aqui ó tô no vídeo da higiene aqui ó eles pegaram o trailer do genshin impact do closet beta vamos ver como que está o jogo aqui eu tinha colocado o vídeo aqui um pouquinho mais na frente aqui para mim ver é a dimensão ali também colocar janelinha certa por causa que estava tudo branco se acaso no começo aqui ó daí eu não consegui enxergar os parâmetros da coisinha se você ouvir um barulho de fundo é tá chovendo aqui onde eu moro por isso acho que barulho de chuva incomoda né eu acho para mim incomoda mas vamos ver vamos ver aqui como que está o jogo aqui já tá dublado em inglês já o joguinho da miroio que tá chegando em joguinho da miroio que tá chegando eu vou jogar jogo também com o lançável relaxa em relaxa que vai vai ter uma vai ter que tá bem bonito o jogo em a minha é o trailer da dvd como você apanha aqui uma bitch eu acho né a esse personagem eu Eu não tinha visto. Deve ser novo. Ah, ele colocou uma máscara. Parece forte ele. Mas eu não vou jogar esse jogo pra ficar jogando com o macho, né? Mas tem um monte de macho nesse jogo, tá? Pra quem quiser. Tem um monte de macho. Diferente do Honkai, né? Olha que bicho louco! Não tem como pular? Que pariu! Mas tá apanhando só. É o termo ensinando como que apanha no jogo. Ah, você tem que colocar um negócio? Não pode pular? Não tem jump no jogo? Ele colocou um negócio ali pra... Que que é isso? Termas? Essa viagem foi um pouco mais longa do que eu esperava. Claro, tivemos que levar a longa route em alguns lugares. Mas isso significa ver mais novos cenário. Eu não posso esperar para apanhar meu jornal. Olha, tem uma outra cidade aí. Ah, entendi. Bem que a Mihoyo disse que iria trazer várias cidades mesmo nesse jogo. Que bom! Que bom! Se apenas tivéssemos mais tempo! Que bom! Eu gostaria de te mostrar mais, mas... Não importa. Eu tenho certeza que vamos ter outra oportunidade em breve. Pra não deixar um dia. É. Não esqueça dessa vez, ok? É uma tarde. Isso é tudo por agora. Tchau, tchau. Pé, 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 pé. O que? Eu falei... It's a date? É... Ai, cacete. Está diminuindo o áudio. It's a date? Don't forget this time, ok? It's a date. That... What? It's a date, man. What? It's a date. Ah, não. Bye-bye. Ah, e é bem a cara da Mihui mesmo com falar que é um date, né? Você percebe que é um jogo de waifu quando a personagem chama você para um date, né? Date, pra quem não sabe, é um encontro. Ah, pra isso é que... Pra isso é que encontro, às vezes, não quer dizer exatamente que, né? Que é uma coisa a mais. É só um encontro de... Ah, enfim. Ah, enfim, né, mano? Ai, mano... Como que seria em japonês ela falando? Será que ela falaria, sei lá... Ela falaria, sei lá... Algum coisinho? Algum coisinho? Não sei, mano. O jogo tem... Os bagulho de grama e vegetação, ó. Os caras nos comentários. Cara, isso parece exatamente igual o Zelda Breath of the Wild. É assim mesmo. Tem graminha, tem não sei o que... Ah, é o Zelda Breath of the Wild. É parecido mesmo, mas... Puta merda. Tem uma galera que enche o saco. Vamos ver mais... Vamos ver mais sobre... Beta. Vamos ver mais sobre... Beta, mano. Oito meses atrás, não. Mais novo, mano. Genshin. Da IGN de novo. Melhor não ficar pegando o gameplay da IGN, né? Androzoide... Vamos... 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 Ganhar a data do... Ganhar a data do próximo beta. É... Closer de beta. Esqueceu de falar no... No vídeo, né? É... É que, né? Quando as pessoas veem beta ali... Às vezes as pessoas podem achar em que... Que é open beta, mas não é. O jogo do... Do... Do ano, dia 19 beta. Isso é incrível. Ah... Os caras tá bem... Ah! Aqui tem um... Tem um... Tem um vídeo do Genshin Impact aqui, Adana. No canal do Genshin Impact. Novas áreas... Anunciamento... Monoliths... Ah! Japonês. Vamos ver. Vamos ver. Japonês, japonês. Cadê a Ember falando? Poxa... Mas não teve nada! Não teve... Não teve nada falando... Ah! Aqui, peraí. A Ember aqui. Japonês. Vamos ver. Japonês. Japonês. Vamos ver. Nossa! Caralho! Que dublagem bom! Boa, mano! Cê é louco! Yuki Aoi. Y... Yuki Aoi. Y... Yuki Aoi é... Yuki Aoi... Yuki Aoi... É a moça que dubla Rita no... No... Parece, não é? É a moça que dubla Rita no... No Honkai. E com uma bolota, né? O Hime ko! E como eu foram as efezes... É muito a Himeko Ela tá até eu lá, gente Ó, os machos Maki-kome-da Ó, agora tem um macho pra imitar também, gente Eu conheço essa voz também Essa voz é daquela mocinha do Demon Slayer Daquele anime do Demon Slayer Aquela mocinha da borboleta lá Que é a mina lá Dos insetos lá, eu esqueci o nome Mas é Ok, eu não falo date De date no japonês Mas é aquela mocinha do Uma hora depois É a É a Shinobu Kucho Da Saori Hai Ha Saori Hai Cacete, você fala? Saori Hayami Como que... Ah, Ken Shin Esqueci como que falava Kamisato Ayaka É feito pela voz da Saori Ayami Olha lá, eu falei pra vocês Então o nome da própria personagem é Kamisato Ayaka Aqui no jogo diz que é Kamisato Ayaka Deixa eu ver Kamisato Ayaka Ah, tá aqui ó Hayami Sao Tá escrito aqui Falei pra vocês Ah, tá aqui ó Ah, tá aqui ó Ah, tá aqui ó O que é Kamisato Ayaka Muito bom Olha aí, bom que a Mihui trouxe eu também no jogo Apesar que eu estou uma versão feminina aqui Ah, gente Vai ser muito bom o jogo Eu vou fazer Com certeza O meu canal vai ser de Genshin e Honkai agora Mano Talvez de Epic Seven também Não sei E do Raven quando ele chegar Mano, muito bom Muito bom Mano, tá muito bom O que vocês acharam? Estão achando legal? Estão achando ruim? Estão achando... O que vocês estão achando? Mano, muito legal dublar também Eu gosto de ficar imitando coisas Eu super imitaria Nossa, se o jogo lançar Eu vou imitar todos os personagens Até o Gianna A Gianna TV Então, falou pra vocês galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Se inscreva aqui no meu canal Deem like pra me ajudar Que de graça E isso aí Nos vemos numa próxima Falou pra vocês Tchau, 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 tchau Tchau, tchau